Então eles foram traduzidos para o inglês só na década de 70. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque entre o século I e 1970 é um bom tempo. Ou seja, uma outra visão do cristianismo, uma outra visão do que foi a história de Jesus, de qual era a mensagem de Jesus, só chegou a nós há 40 anos atrás. Então nós temos 1900 anos de uma mesma visão, que foi a visão que sobreviveu. Por isso é tão difícil questionar. Por isso quando eu olho para vocês e digo assim, não, Jesus não era Deus, e nunca se anunciou como, talvez algumas pessoas tenham se ofendido. Não, mas como assim Jesus não era Deus? Como se eu estivesse ofendendo Jesus por falar isso. Nós estamos acostumados com uma tradição. Mas essa tradição, ela se tornou a tradição porque foi ela quem sobreviveu o tempo. que foi ela quem sobreviveu, foi ela quem sobreviveu. Obrigado.